Solicitamos a todos que tomem seus lugares, por favor. Senhoras e senhores, bom dia. É com satisfação que a Universidade Estadual de Campinas recebe a todos para a cerimônia de abertura e recepção dos alunos da primeira edição do programa Ciência, Arte e Povos da Amazônia. Sejam todos bem-vindos. Idealizado a partir de uma parceria entre a Unicamp, o Banco Santander e a Universidade Federal do Pará, o objetivo do CAPA é possibilitar o contato de alunos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e extrativistas da Universidade Federal do Pará com a vida acadêmica e com os docentes, pesquisadores e discentes que compõem a comunidade universitária da Unicamp. O CAPA visa ainda estimular a vocação dos estudantes para a pesquisa científica e artística, apresentando aos alunos os desafios atuais da ciência e o ambiente dos grupos de pesquisa da Universidade, envolvendo-os no desenvolvimento de atividades nas áreas de artes, ciências humanas exatas e da terra, ciências biológicas, da saúde e tecnologia. Para a abertura desta cerimônia, convidamos para que se dirijam ao palco o professor Dr. Marcelo Knobel, magnífico reitor da Unicamp. Professor Dr. Munir Salomão Skaff, pró-reitor de pesquisa da Unicamp. Professor Dr. Amara Patrícia Micaio, assessora da pró-reitoria de graduação, nesse ato representando o professor Dr. Eliana Martona Amaral, pró-reitora de graduação da Unicamp. Professora Dr. Maria Iracilda da Cunha Sampaio, pró-reitora de pós-graduação e pesquisa da Universidade Federal do Pará. Professor Adriano Penha Furtado, diretor de programas estratégicos da Universidade Federal do Pará. Senhora Mariana Fonzubem, gerente comercial do segmento Universidades do Banco Santandar. Nesse momento, convidamos todos os presentes para, em posição de respeito, acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Nesse momento, com aulano se encarrode tudo ao pesquisa da Unicamp. Nesse momento, com aulano se pergunta todaillos que apparação da Unicamp. Nesse momento, com aulano se responderam exas拡isa da Unicamp. Nesse momento, com aulano se mete silenciou o ped woulda para, aatta Russell Melo. Nesse momento, com aulano se kaloessa. O interests tapou, sobre dreamsแลse dépluções e perdidas zone 떠dena daunas Greece. Ouvindo e piranca as margens plácidas E o povo herói do prado returbante E o sol da liberdade e raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peior dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, entrando a prata, salve e sal Brasil com sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se teu formoso céu, risonho e lípido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pavo e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Patria amada, Brasil Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Agradecemos ainda a presença de professores Funcionários, funcionários, alunos Orientadores e monitores da Unicamp Nesse momento, convidamos para fazer uso da palavra Senhora Mariana Fonsubem Bom dia a todos É um prazer imenso estar aqui hoje Para concretizar uma causa tão nobre Em que o Santander, especialmente o segmento de universidades Tem a satisfação em fazer parte Parabenizo a Unicamp e a Universidade Federal do Pará Por assumirem conosco o compromisso De apoiar o desenvolvimento da região amazônica E todo o ecossistema da educação no país Esperamos que através de programas como este Possamos apoiar o desenvolvimento da universidade E dos seus estudantes Tenho certeza que os alunos aqui presentes Terão uma experiência enriquecedora a partir de hoje Com a comunidade da Unicamp Através da intensa troca de conhecimentos Sejam bem-vindos e aproveitem bastante Convidamos para fazer uso a palavra Professor Adriano Penha Fortato Bom dia a todas e todos Em nome da ancestralidade dos povos da Amazônia Eu saúdo o nosso magnífico reitor E queria dizer que é uma felicidade muito grande Particular está aqui com essas 20 criaturas incríveis Que 2020 já começou me trazendo como presente Nos conhecemos durante o processo de seleção Dos alunos lá em Belém E agora com esses poucos De ontem para hoje já são laços de amizade Que é para o resto da vida São alunos que trazem a Amazônia No traço da pele No traço do cabelo Na maneira como fala Na maneira como se veste Como se comporta Na maneira como pensa o país Essencialmente são pessoas que vivem a Amazônia Na sua essência Acima de qualquer coisa São crianças que muitas vezes A maioria deles voaram pela primeira vez Fisicamente Porque já voam há muito tempo No pensamento, nas emoções, nos sonhos E que hoje estão Pousaram no primeiro Talvez no primeiro sonho Realização de um sonho Está aqui na Unicamp E nessa oportunidade É o primeiro voo de vocês Quando voltarem para o Ninho Não vai ser mais como era antes Não tem como ser Como voltar a ser O que era antes Vamos sair daqui Todos transformados Eu falo por mim também Por ter essa experiência de troca De vivência também com professores Com alunos Com a universidade toda Com toda essa comunidade acadêmica Aproveitem Muito obrigado pela oportunidade Tanto Santander E a Unicamp Todos os envolvidos Aproveitem Divirtam-se Com saúde Que vocês sabem Que em casa a gente conversa Nós registramos também A presença Professor doutor João Villete Pesquisador Nonied Senhor Luíde Cândido Lopes Gerente regional Campinas Santander Convidamos para fazer uso A palavra Professora doutora Maria Iracilda da Cunha Sampaio Bom dia a todos Gostaria de cumprimentar O nosso magnífico reitor Professor Marcelo Em nome do qual eu saúdo As demais autoridades Aqui da mesa Cumprimentar os professores Da Unicamp Servidores Todos os presentes E dizer que É muito emocionante Estar aqui neste momento É a primeira vez Que eu estou na Unicamp Como visitante Já estive em Campinas Apenas Por passagem Então esse é um momento Muito especial A nossa universidade A Universidade Federal do Pará É a maior universidade De todo o norte Da América do Sul Sem dúvida Nacional e internacional Nós temos 60 mil alunos É uma das maiores universidades Do Brasil E nós estamos aqui Para aprender Com a Unicamp Que é A primeira ou a segunda Universidade mais importante Do nosso país E nós nos orgulhamos Muito disso Eu gostaria de saudar O staff do Santander Pela sensibilidade E pela visão estratégica De apoiar programas Como este Como este programa O nosso CAPA Ou CAPAM Como estamos chamando Na UFPA Por causa da Amazônia Nós trouxemos Selecionamos Com muito cuidado Entre 130 Candidaturas Selecionamos 20 Infelizmente Tivemos que deixar 110 Para trás O sonho Deles Mas que poderá Ser realizado Futuramente Nós temos Quase 1.500 Alunos quilombolas Na UFPA Mais de 200 indígenas De diferentes etnias Vocês sabem Que as etnias Indígenas São muito diversas E nós Nesse grupo De 20 Nós temos Representação De quilombolas Indígenas Ribeirinhos E educação E educação Do campo Então são jovens Como o Adriano Disse Sonhadores Que sonham O tempo inteiro Sonham Desde que nasceram Para se incluir Numa sociedade Que é altamente Difícil De incluir Nós sabemos disso A UFPA Tem uma preocupação Muito grande Desde o início Da gestão Do professor Emmanuel Tourinho Na gestão Anterior Começou esse processo Mas nós temos Hoje Mais de 80% Dos nossos alunos Da UFPA São de população De baixa renda E temos esse percentual Esse número Que eu falei Para vocês Que é pequeno Porque é um trabalho Difícil De trazer esses meninos Para a universidade A universidade faz Um processo De seleção especial É um vestibular Especial Para indígenas Quilombolas E temos a preocupação De não apenas De trazê-los Para a universidade Mas de mantê-los Na universidade Porque é muito difícil Até para os alunos Que não são Que não pertencem A essa classe social Digamos assim É muito difícil Um aluno De baixa renda Se manter Numa cidade Cara como Belém Belém concentra 50% Quase Desses 60 mil Alunos Nós temos 12 campos Ao todo 11 em cidades Do interior Algumas cidades Precisamos De 12 horas De barco Para chegar lá Nesse campus Então o estado Do Pará É um estado Muito grande Enfim Nós lutamos Bravamente Para romper Todas essas dificuldades E manter Esses alunos Na instituição Com assistência estudantil E agora temos O privilégio De trazê-los Para cá Para a maior universidade Talvez uma das maiores Universidades da América Latina Que é a Unicamp Eu tenho certeza Que eles irão aproveitar Porque eles estão Muito empolgados Com essa oportunidade Agradecer novamente Ao Santander Pelo apoio econômico E pela sensibilidade Porque isso conta Mais do que O recurso Que eles vão receber Do banco Isso nós não vamos esquecer E a Unicamp Pela oportunidade O professor Emmanuel Tourinho Me pediu Para fazer um agradecimento Especial Ao professor Marcelo Ao professor Munir E a todos os docentes Que terão a paciência De receber os nossos alunos Eu gostaria de pedir isso Que vocês Os recebam Com todo carinho Que nós vamos estar De coração Muito apertado Vamos voltar Depois de amanhã Não é Adriano Mas Eu gostaria de ficar aqui Para acompanhá-los Mas a gente tem que cortar O cordão umbilical E confiar Que vai dar tudo certo Porque sempre dá Quando a gente quer Muito obrigada Meninos Parabéns Vocês estão realizando Um sonho E com certeza Quando voltarem O ninho Será diferente Obrigada Convidamos Para fazer uso da palavra Professora doutora Mara Patrícia Micaio Bom dia a todos Cumprimento toda a mesa As autoridades presentes Nós estamos ficando A cada fala Um pouco mais emocionados Imagino que vocês Estão sentindo isso E imaginando O que será Essa caminhada Desses dias Agora Que vocês voltarão Com certeza Muito diferentes Eu estou representando Aqui a professora Eliana Amaral Que é a nossa Pró-reitora de graduação Ou seja É a pró-reitoria Que cuida Dos cursos De graduação Da Unicamp Do qual Vocês lá no Pará Na Amazonas Estão ligados também Como uma universidade Pública Como a nossa Vocês já devem ter Investigado E saberem Terão oportunidade De conhecerem um pouco Apesar de estarmos Em períodos de férias Que a Unicamp Tem 69 cursos De graduação Em 3 diferentes Camps E a Unicamp Também tem Colégios técnicos Um em Campinas Um em Limeira E a Unicamp Tem um programa De formação Que recebe Alunos De escola pública Que é o Profis Esses alunos É claro Por enquanto São os da região De Campinas Que terminam O ensino médio E que tem a oportunidade De virem para cá Todos os anos Com 120 vagas Depois de dois anos Eles podem De acordo com Seu desempenho E a conclusão Desse curso De formação Interdisciplinar Escolherem Uma das carreiras Da Unicamp Então hoje A gente tem Mais de 60 alunos Que saíram do Profis E que já ingressaram Por exemplo No curso de medicina Então é uma informação Da abertura De quanto a Unicamp Acredita E investe Na Vamos dizer assim As possibilidades Que cada pessoa tem De descobrir O que é que pode Contribuir na sociedade E aproveitar Esse ambiente Aqui Universitário E Público Para se formar E vocês também Devem saber Que nós temos O vestibular indígena Que está crescendo A cada ano Tanto em procura Quanto em número De aprovados Então antes Do vestibular indígena Até 2018 Nós tínhamos Mais ou menos Uns 70 indígenas Como Alunos da Unicamp Autodeclarados E que Entraram Por vestibular Ou Por PAAS Que é As declarações Lá das cotas O ano passado Foi feita a primeira edição E ingressaram Um pouco mais De 60 alunos No vestibular indígena Esse ano São quase 100 Aprovados Na primeira chamada Que saiu A semana passada Então se a gente Somar Professora Nós estamos Com uns 200 Também Oficialmente E sabemos Que Na verdade Nós brasileiros Todos temos Uma origem Que deve passar Pelos Povos Que originalmente Estavam aqui Na nossa terra Então eu fico pensando A minha avó De Minas Cabocla Que é Uma mistura De negro Com indígena E a gente vai deixando Essas raízes voltarem Estarem presentes aqui Então é com muito orgulho Prazer E é claro Vocês vão Com certeza Adorar Esse voo Que será apenas O primeiro de muitos Então bem vindos E aproveitem Mais do que 24 horas por dia Sucesso a todos Convidamos Para fazer uso Da palavra Professor Dr. Munir Salomão Skaff Bom dia A todos Antes de mais nada Sejam Muito bem vindos Nós temos O enorme Prazer Em receber Em receber Todos vocês Aqui É com uma Grande satisfação Que a gente Conseguiu Montar Esse programa Quando o Marcelo Nosso reitor E o Professor Torinho Disseram Olha Vamos fazer um programa Nós já tínhamos Uma experiência Similar Mas com alunos Do ensino médio Então a gente Mantém um programa Chamado Ciência e Arte Nas Férias Que está ocorrendo agora Inclusive por sinal A gente falou Não Vamos lançar Esse desafio A Miriam Marcansola Que é responsável Pelo setor Lá na pró-reitoria Com toda a equipe Colocou Tudo em dia Tudo em ordem Então Com o apoio Imprescindível Do Santander Nós estamos Hoje aqui Reunidos Para O início De mais Seis semanas Ou das primeiras Seis semanas De atividades Desse programa Que é a primeira edição Do CAPA Ou do CAPAM E esperamos Que venham Outras Certamente virão Queria Agradecer Muito ao professor Marcelo Galvão Com quem eu passei Horas e horas No WhatsApp Tentando acertar Os detalhes Do edital Também ao Steven Assis E também A Mariana Do Santander O Steven Assis Também do Santander Que ajudou A colocar Esse edital Em ordem Gostaria também De agradecer A Funcamp Que nos Intermediou Uma negociação Digamos Bastante Atrativa Para acomodá-los Aqui na Casa do professor Visitante Que é esse Hotel que nós Temos aqui Então Obrigado Minza Foi muito importante E gostaria Também De agradecer A todos Os professores Que submeteram Seus projetos Que se disponibilizaram Que estão aqui Nas férias Com seus alunos De pós-graduação Com seus técnicos De laboratório Então Nós temos Quatro projetos Individuais Dos quais Participam Cinco alunos Em cada projeto E eu vou Como não são tantos Eu vou fazer Questão De mencioná-los E são também Cinco oficinas E as oficinas São realizadas Numa tarde Ou numa manhã Não sei exatamente Em ambos os períodos Nessas oficinas Participam Todos os alunos Então Nós temos O projeto Do professor Douglas Barbim Da FEA Da Faculdade de Engenharia De Alimentos Com métodos De preservação E avaliação Da qualidade De alimentos Nós temos Um projeto Do Instituto De Geosciências Coordenado Pela professora Gueda Guitay Ciência, Tecnologia Sociedade e Inovação Povos da Amazônia No Instituto Geosciências Intercâmbio De experiências E conhecimentos Interculturais Obrigado Leda Temos também Um projeto No Instituto De Química Coordenado Pelo professor Gil Giroto Cadê o Gil Eu sou do Instituto De Química Ele é meu colega Então É sobre A análise De pesticidas Em águas naturais Por meio De técnicas Analíticas E produção De materiais De divulgação Científica Temos um projeto Na Faculdade De Ciências Médicas Coordenados Pela professora Simone Appenzeller Manifestações Neuropsiquiátricas No lupo Eritematoso Sistêmico Papel das citocinas Dos anticorpos E achados De ressonância Magnética Temos um projeto Também Na Agora sim Uma oficina Na Faculdade De Enfermagem Coordenado pela Professora Ana Paula Boaventura O Idoso No Século XXI Eu sou um deles Que está aqui Aspectos Do Envelhecimento Na Atualidade Um projeto Na FEAG Coordenado pela Professora Juliana Fracaroli Técnicas de Criação E Produção De Insetos Para Receitas Culinárias João Villete De Vargas De Abreu Do Nied Está aqui Muito obrigado João Que vai falar O projeto De oficina dele É Robótica Pedagógica Aprendizado De Ciências E um projeto Na Engenharia De Elétrica E Computação Professor Fabiano Froet Laboratório Da Escola 4.0 Despertando Habilidades Em Ciência Tecnologia Engenharia Artes E Matemática E por último E por último Um projeto Também Serão seis semanas Que eu espero Que sejam Uma experiência Transformadora Assim como deve ser Toda a educação A educação Já dizia o nosso patrono Do sistema educacional Brasileiro A educação Só é transformadora Se ela for Inclusiva E a Unicamp Tem se esforçado Para ser Uma universidade Inclusiva Nós somos Uma universidade Não muito grande Temos cerca De 38 mil Alunos Não é muito grande Admitimos cerca De 3.300 Alunos Novos Todos os anos Se a gente Imaginar O estado De São Paulo Que forma Egressos Do ensino médio No estado De São Paulo São 500 mil Alunos Por ano Então é um número Muito grande Desses 500 Só do estado De São Paulo Sem falar No resto do Brasil Nós admitimos Apenas 3.300 Então nós temos É muito pouco Então nós temos Que criar Mecanismo Para que esta Inclusão Que é um funil Tão apertado Não seja Demasiadamente Elitista E que contemple Apenas uma fatia Da população Aquela fatia Por exemplo Que pode pagar Os cursinhos As escolas particulares Os cursos De inglês Enfim Esses também Mas não só esses Então precisamos Criar mecanismo Para que aqui Dentro dessa universidade Pública Seja representativa Do que nós temos Na nossa sociedade Como um todo E acredito E acredito também Que da mesma forma Atua A UFPA Então é com muito orgulho Que a gente tem Essa parceria E eu acho Que é a primeira vez Que eu falo tanto Muito obrigado Com a palavra O magnífico reitor Da Unicamp Professor Dr. Marcelo Knopel Bom dia Também é uma alegria Estar aqui É realmente Esse tipo de Programa De evento De abertura Que traz alegria E motiva a gente O trabalho Em geral É 99% Do tempo Bastante Difícil Complicado Mas esses Momentos aqui São realmente Momentos de Muita emoção E alegria E por isso Vale a pena Fazer o nosso trabalho Também queria Dar as boas-vindas A todos A todas E a todos Os estudantes Que vieram Lá da Federal do Pará Realmente É muito bom Ver um Um projeto Se concretizar A gente Conversei Agora não me lembro Quando eu estive Recentemente No Pará Quando eu conversei Com o professor Tourinho A gente Teve uma ideia De fazer esse programa E ele aconteceu Em tempo recorde Devo dizer Não foi Há dois anos Foi ano passado Em algum momento Talvez lá para Julho Agosto Então foi realmente Muito rápido E a gente Concretizou esse programa Com o apoio Do Santander A quem também Devo e preciso Agradecer O Munir já mencionou Também o agradecimento Aqui a Funcamp É importante Que a gente tenha Aqui possibilitado A negociação E para ver A gente tinha Um recurso Bastante limitado Mas em compensação A possibilidade De ter os estudantes Todos aqui Dentro do campus Nos traz Uma certa tranquilidade De ter aqui Todo mundo próximo Sem precisar Fazer toda a logística De transporte E tudo mais Que seria mais complicado Então agradecemos Realmente muito Aqui a A Paula A Cleusa Que estão aqui Na da Funcamp Que possibilitaram Essa Essa ideia O pessoal Então vai Ter a possibilidade Também de Comer aqui No nosso bandejão Já tiveram a experiência Do café da manhã Os nossos estudantes Indígenas A gente Teve aqui Um momento De estresse Logo no começo Quando eles chegaram Que reclamaram Que a nossa farinha Não é tão boa Como a da Amazônia Mas Então Tivemos esse Pequeno problema Vou contar uma história Para vocês Aqui por exemplo A gente O pessoal reclamou Que não estava Servindo a farinha E Estava todo mundo Reclamando Que está Todo mundo lá No Pará Na Amazônia Todo mundo Muito acostumado Aí eu fui lá E imediatamente falei Mas isso é fácil Vamos colocar a farinha lá Tudo que parece fácil Na realidade Não é Por quê? Porque aqui A vigilância sanitária Proíbe Colocar A farinha Junto com A comida Por quê? Porque O bandejão Depois ele é limpo É automaticamente Em máquinas E aí forma Que ela Você mistura Farinha com feijão Ela fica quase Com uma pasta Ela é muito difícil De limpar Então a vigilância sanitária Que proibiu Que a gente Servisse a farinha Então aí o pessoal Contrabandeia Farinha ali dentro Do No bandejão São São essas As situações Exato O pessoal Realmente Tem muita criatividade Rapidamente Surgiu todo um mercado De Farinha Ali dentro Do Do Nossa Da nossa Restaurante Universitário Eu realmente Queria comentar Sobre isso Aqui a gente Teve a experiência Muito recente 2019 apenas Do nosso Vestibular indígena Este ano Já aumentou O número de vagas No ano passado Foram 65 vagas Esse ano Já foram 95 Vagas Disponíveis Tivemos 971 Candidatos No Brasil inteiro E Dos 65 Que se matricularam No ano passado Nós temos 23 etnias Diferentes Então Provavelmente O pessoal Vai ter a possibilidade Muitos deles Estão em férias Porque passaram Um ano aqui E claro Que bate a saudade Também de casa Muitos estão Em casa Visitando Descansando um pouco Mas Certamente Já tem Alguns estudantes Indígenas Por aí Para nós A novidade É Os estudantes Que são Quilombolas Ribeirinhos Nós não temos Nenhum Que eu saiba Na universidade De Campinas Então Para nós É realmente Algo novo Importante Como já o Munir Disse Nós acreditamos Muito que a diversidade A importância De ter A sociedade brasileira Representada Aqui dentro Da universidade pública É fundamental Principalmente Neste momento De O forte ataque Às universidades públicas Que a gente tem sofrido As universidades públicas Como vocês sabem Têm sido atacadas Por todos os lados E a gente precisa Realmente Juntar forças Se unir Para Responder A esses ataques A melhor maneira Na minha opinião De que a gente responde A esses ataques É de fato Tendo A possibilidade De colaborar De compartilhar Experiências E realmente Pensar Em uma colaboração De duas vias Como a professora Disse aqui Que vieram Aqui para aprender Eu acho que não Acho que a gente Também Vai ensinar Mas vai aprender Muito Com os 20 estudantes Que estão aqui Nos visitando E eu espero Que a próxima etapa Realmente Deste programa Seja Via contrária Digamos assim Eu gostaria De mandar 20 ou mais Estudantes Aqui da Unicamp Para aprender Lá na Federal do Pará Que realmente É uma experiência Também de vida Muito importante Conhecer de fato O país Conhecer de fato Outra realidade Então É fundamental Esse intercâmbio Essa cooperação E espero E desejo A todos Que tenham Um excelente Estadio aqui E agradeço Aqui a Federal do Pará Pela confiança Depositada na gente Em acolher Esses 20 estudantes Pode ficar tranquila Aqui que cuidaremos A professora falou Que eu estava com o coração apertado Que queria ficar aqui Como mãe Digamos assim Mas pode ficar tranquila Que a gente Vai cuidar Muito bem de todos E desejo Que realmente Que aproveitem ao máximo Essa oportunidade Façam amizades Aproveitem Aqui a conhecer E Não só Campinas A gente está programando Uma ida para São Paulo Umas visitas E A gente então Deseja que vocês Aproveitem ao máximo Essa oportunidade Obrigado E parabéns a todos Finalizada a sessão de abertura Da primeira edição Do programa Ciência, Arte Povos da Amazônia Agradecemos E convidamos As autoridades que estão ao palco Para se dirigirem A palatéia Para acompanhar E apresentação musical A imagem ao nosso reitor Professor doutor Marcelo Knobel Bom dia a todos Eu não sou acostumada com esse negócio Isso aqui Meu nome é Daniele Bendelac Sou da comunidade quilombola de Marizal E em nome de todos os povos da Amazônia Que estão aqui presentes Que são vários São indígenas Quilombolas Extrativistas Pescadores Entre outros Que estão aqui presentes Ribeirinhos Então em nome de todos esses alunos aqui Eu trago um presente Para a Unicamp Mas não somente para a Unicamp Para o Santander Que pôde dar essa oportunidade Para nós, povos da Amazônia Dar esse voo Que para mim foi uma experiência Totalmente diferente Então eu pensei Um dia pensei em voar Mas eu não sabia que Seria dessa forma Nunca pensei em andar de avião Então hoje eu estou realizando o sonho De estar podendo voar E eu estou voando Porque eu estou em uma das melhores universidades do país E também eu queria trazer uma lembrança Que é da minha comunidade Mas também tem algumas coisas aqui Que são do estado do Pará Obrigada Nós teremos agora Uma apresentação musical Convidamos ao palco O trio Carcunda de Rapina Composto pelos alunos Do Instituto de Artes da Unicamp Voz Leandro Alexandre Sanfona E voz Bom dia É com muito prazer Que a gente está tocando aqui hoje também Ficou muito surpreso Ter sido chamado E a gente está bem feliz De fazer esse som para vocês hoje Espero que vocês gostem Sim Se alguém quiser vir para esse lado Ficar mais perto também Fique à vontade Se alguém quiser dançar aí também O forró é para isso A gente não está acostumado a tocar para o pessoal Sentado assistir Sentadinho É Quem quiser levantar Dançar Dançar Então Onde rola reio de canas Eu tenho pra vender Tem pra vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e cocada Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e cocada Eu tenho pra vender quem quer comprar Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede mula que ela crinca nela Mula que será que me deixa trabalhar Mas eu saio correndo pra feira dos pássaros E pra passo voando pra todo lugar Tinha uma ganheira em uma rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar uma bicada com um ambo assado E olhar pra Maria do Juá Tinha uma lendinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar uma bicada com um ambo assado E olhar pra Maria do Juá Cabeça de cavalo e rabichola Eu tenho pra vender quem quer comprar Rapadura e graviola Eu tenho pra vender quem quer comprar Papio de candeeiro, panela de barro Menino, eu vou-me embora, tenho que voltar Te achar um ambo assado que nem bojo de carro Alpa, gata de arraso, não quer me levar O que tem uma ganheira no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem o Zé faz de pucina fazendo renda E o ronco do fode sem parar O que tem um sanfoneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem o Zé faz de pucina fazendo renda E o ronco do fode sem parar isms contra minha E o Zé faz de pucina fazendo ring Eu tenho pra vender quem證 ози, sequer que não esteja No entendi meio do fode sem parar E o ômbo assado E o ômbo assado statistics Não tem o zé faz de pucina اص Porém a roupa dura e graviala Tem pra vender quem quer comprar Pávio de escandieiro, panela de barro Menina, vou embora, tenho que voltar Chacha o meu roçado que nem vou de carro Roupa, gata de arrasto, não quer me levar Porque tem o safonê montando a rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem o zéfa de pucina fazendo renda E o ronco do fole sem parar Porque tem o safonê no meio da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem o zéfa de pucina fazendo renda E o ronco do fole sem parar Obrigado, valeu! Aplausos Preciso domar o meu coração Pra sobreviver ao superbilhão Escapar sozinho do meu demorinho Dessa malha fina que seus olhos são Preciso conter o meu sentimento Nesse pé de vento chamado paixão Mas o amor é grande e por mais que eu mande É quase impossível que ele obedeça Caio de cabeça nessa corredeira Saio do mato pra cair na capoeira Capoeira Cada rasteira que a vida dá Capoeira Escorreguei na madeira E gostei da brincadeira Não quero parar Capoeira Cada rasteira que a vida dá Capoeira Mergulhei na cachoeira E deixei a choradeira pro rio levar Preciso domar o meu coração Pra sobreviver ao superbilhão Escapar sozinho do meu demorinho Dessa malha fina que seus olhos são Preciso conter o meu sentimento Nesse pé de vento chamado paixão Mas o amor é grande e por mais que eu mande É quase impossível que ele obedeça Caio de cabeça nessa corredeira E saio do mato pra cair na capoeira Capoeira Cada rasteira que a vida dá Capoeira Escorreguei na madeira E gostei da brincadeira Não quero parar Capoeira Cada rasteira que a vida dá Capoeira Mergulhei na cachoeira E deixei a choradeira pro rio levar Capoeira Mergulhei na capoeira Mergulhei na cachoeira E deixei a choradeira pro rio levar Var Ya é Ya é Ya 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 Obrigado, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Moleque no estribo, gritando, vaiando. É dia de festa, é o bonde que sai. E nesse pagode, na festa final. Ei, alá, vai o bonde. 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 Levando assim a coronela Zé Paulino e a filha mais nova. Ele passa empeitado, cheio de gente na rua da Aurora E faz terminal lá no pátio do carro Do bagageiro se ouve um aviso É o motoneiro soprando o apito Recomeça a festa, é o bondi que sai Recomeça a festa, é o bondi que sai Na hora, é o bondi que sai Tenho o apelido esse bonde amarelo Sumiu na distância, sumiu no passado Recomeça a festa, é o bonde que sai Recomeça a festa, é o bonde que sai La 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 ya la, la 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 A CIDADE NO BRASIL 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 VEM PRA LÁ DE FRONTE NO HORIZONTE Onde O MAR SE PERDEU VEM PRA LÁ DE FRONTE NO HORIZONTE Onde O MAR SE PERDEU Onde a curva da curva do mundo Fez a curva e o dia nasceu Onde a curva da curva do mundo Fez a curva e o dia nasceu E já já volta Vem chegando pro dia nascer E já já volta Onde o vento balança em você E já já volta Vem chegando pro dia nascer E já já volta Onde o vento balança em você Valeu! A gente tá chegando na saideira Espero que vocês tenham curtido Pra quem fica aqui em Barão A gente toca sempre por aí Então não é a última É só uma primeira Cá-Cará Cá-Cará Lá no sertão É um bicho que a voa Que nem avião É um pássaro malvado Tem o bico volteado Que nem gavião Cá-Cará Quando vê roça queimada Sai cantando voando Cá-Cará Vai fazer sua caçada Cá-Cará Come até cobra queimada Quando chega o tempo da invernada No sertão não tem mais roça queimada Cá-Cará 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 Pega, mata e come Cá-Cará Não vai morrer de fome Cá-Cará Mais coragem do que homem Cá-Cará Cá-Cará Pega, mata e come Cá-Cará Pega, mata e come Cá-Cará Cá-Cará Não vai morrer de fome Cá-Cará Mais coragem do que homem Cá-Cará Pega, mata e come Cá-Cará 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 da invernada, no sertão não tem mais roça queimada, Cárcara, mesmo assim, não passa fome, os burregos que nascem na baixada, Cárcara, pega, mata e come, Cárcara, não vai morrer de fome, Cárcara, mais coragem do que homem, Cárcara, pega, mata e come, 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 Cárcara, não vai morrer de fome, Cárcara, mais coragem do que homem, Cárcara, pega, mata e come. só do SNC. Valeu. E é isso. Sejam bem-vindos mais uma vez. Chegando ao fim das atividades dessa manhã, agradecemos aos alunos do Trio Garconda de Rapina e a presença de todos os envolvidos no programa. Convidamos desde já para a cerimônia de encerramento do programa, que será realizado no dia 19 de fevereiro, às 14 horas. Bom dia a todos. Obrigado. 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 Obrigado.